Salve, salve galera, mais um vídeo aqui no canal oficial do Bombapete E eu trago pra vocês esse magnífico duelo entre Flamengo e Palmeiras Os dois melhores times, os dois melhores, as duas melhores equipes que contrataram em 2019 Então vamos lá, olha só, você já pode ver aí que o Palmeiras já tem Ricardo Goulart E fora outros jogadores que estão aí na reserva Então vamos para o time do Flamengo que é o nosso time da vez Então temos lá, Diego Alves, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Pará, René Coelar, De Rascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Gabigol Que time é esse meu amigo, olha só na reserva tem César, Rodolfo, Juan, Rodinei, Trauco, Pires, Arão, Ronaldo, Gianluca, Lincoln, Uribe, o Dourado E também tem alguns jogadores aqui da base, tem o Tuller, tem o Berrio, que não é da base, né, o colombiano aí Tem aí Hugo Moura, Clebinho, Matheus Dantas, Thiago Santos, Lucas Silva e Vitor Gabriel Jogadores para compor o elenco do Mengão 2019 Então para não perder tempo, bora lá para o jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã Eu vou liberar aqui o som do jogo para vocês, para que eu não possa, para que vocês possam ouvir o grito da torcida Maracanã lotado, Flamengo e Palmeiras Estreia aí de Gabigol e de Arrascaeta e de Rodrigo Caio no time do Flamengo E estreia também de Ricardo Goulart no time do Palmeiras Olha lá, o time do Palmeiras já com o uniforme da Puma E você pode seguir também a gente nos canais aí no Twitter, Geomatrix Games No Instagram, Bombapet Geomatrix e também Geomatrix Games Então não esqueça também de compartilhar esse vídeo aí com a galera E também de se inscrever e deixar o seu like para fortalecer Grande partida entre Flamengo e Palmeiras aqui no canal oficial do jogo Olha só, galera aí, se aquecendo para a gente jogar mais uma partida de Bombapet Vamos aguardar, olha só, Lucas Lima ali, Ricardo Goulart também, feliz Estreia aí com a camisa do Palmeiras Galera aí, olha só, vai começar o jogo, vai começar o jogo Bora lá, Gabigol Vamos meter gol aí, né? E a torcida do Flamengo canta alegremente Bombapet no canal oficial da Geomatrix Vai começar, hein? Vai começar a Vitinho e Gabigol Olha só a cara de bravo do Gabigol Gabigol está enfesado, hein? Começa a partida, mais uma partida Deixa eu não controlar aqui, meu amigo Vitinho sai jogando agora com o René René ali pela esquerda, sai jogando para o Diego Opa, cadê o Gabigol? Quero lançar o Gabigol Não rasca essa, olha só Ui, tá, foi Estava impedido Gabigol já começou o jogo impedido Mas vamos lá que dá chance Temos chance aí Diego É, Everton Ribeiro Vai, Gabigol, bateu, vai, Gabigol Eita, bateu pensado Eita, vai ficar tocando pra lá e pra cá, meu amigo Olha o time do Palmeiras articulando Epa, para, sai jogando agora com o Everton Ribeiro Everton Ribeiro tocou pra quem? Vai, Gabigol, Gabigol vai buscar Eita, mas perdeu a bola Vai ganhar a bola, vai ganhar a bola Eita Diego Barbosa Os times estão se estudando, hein? Não, meu amigo Faça isso, não Que jogo feio Sai, sai jogando, sai jogando Com calma, com calma, com calma Isso, isso Ah, meu amigo Meu amigo Isso, sai jogando, sai jogando Isso Sai jogando, sai jogando Não Diego, ah, aqui tem goleiro, meu amigo Aqui tem goleiro Sai do contra-ataque, 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 contra-ataque Bora, bora Diego sai jogando Vai dançar pra quem? Pra Vitinho Vitinho Procurando um Gabigol no ataque Vitinho Ah, o que você foi fazer, Vitinho? Não, volta Que que foi isso? Que que foi isso? Não Perde essa bola, meu amigo Eita, o Willian ganhou, não Não, aqui não Passa amanhã, meu amigo Quem deve estar jogando com o Diego Diego já lançou pra Vitinho Vitinho, deixa eu passar Vitinho, passão, Vitinho Eita, só pega essa bola Vamos lá, vamos lá Vamos pressionar Ah, pressionar Ah, juiz Rapaz, o cara é nervoso aqui já, viu? 0x0, bateu direto pro gol Diego Alves Oxi, aceitando essa bola, meu amigo Não, bateu Tá lá Ricardo Goulart Fazendo seu gol na estreia, meu amigo Ricardo Goulart 1x0, Palmeiras Meu amigo Que vacilo Olha só Olha só Diego Alves Mas depois ele pegou bem, cara Olha só O primeiro lance Ele vacilou Mas é o segundo lance, ó Pegou Aí depois Banheirão Banheirão Botou lá dentro 1x0, 1x0 1x0, Palmeiras Vamos vitinho Vamos vitinho Com calma Vamos tocar na bola Toca a bola Bora René Vai René Opa, passa amanhã, meu amigo Passa amanhã Oita Oxi Não, aí não Também não, né Aí também não Mas passou amanhã Passa amanhã Ok, Gabigol Gabigol Ah, Gabigol Faltou Faltou um pouco de malícia ali, viu Não Eita Olha o gol do Palmeiras Olha o gol do Palmeiras Dudu, não Mateu Diego Alves Faz a defesa milagrosa Está jogando com o Pará Ah, Pará Para fora, meu amigo Diego Alves Operando milagres, meu amigo Isso, Arrascaete sabe jogar com o Vitinho Para Gabigol Não Ficou errado Ficou errado Isso, isso Vai Gabigol Ah, se é bom, passa Vai Isso, isso Não O Palmeiras está bem armado, meu amigo O Palmeiras é um dos melhores times aqui do Bomapete Isso Sai jogando bonito Sai jogando bonito Calma, calma Pisa na bola Isso Everton Ribeiro Está desaparecido do jogo Não, Everton Ribeiro Passa pela Isso, Everton Está jogando Com calma, com calma Com calma Com calma Isso Diego, Diego Para Gabigol Gabigol Gira, Gabigol Ah O Palmeiras está Ah, impedido Está impedido O Gabigol está impedido Galera, deixa eu me concentrar aqui no jogo Senão eu acabo perdendo, né Às vezes falo demais E acabo Eita Isso, saiu, saiu Isso Com calma, com calma Volta Isso Ah, de novo Gabigol Quinta minutos Quinta minutos já 1x0 para o time do Palmeiras Vai ganhando o time do Flamengo Na estréia do Gabigol E do Arrascaeta E do Rodrigo K Isso, isso Isso, isso Isso, isso Chutando aí Vai, bate Tem que fazer Opa Meu amigo Gabigol Gabigol Dando as suas cartas No jogo O Everton Fez uma grande defesa Olha só Eita Jogar de saída do Flamengo O Donário Para quem? Para quem? Olha o contra-ataque do Palmeiras Olha o contra-ataque Olha o que você fez, meu amigo Olha o que você fez Contra-ataque do Verdão Olha o que você fez Está brincando Eita Tira essa bola Tira essa bola Vai, pressiona Pressiona E sai jogando Isso, meu amigo Pressão Olha só Já está nos acréscimos Olha só Pega essa bola Termina o primeiro tempo 1 para o Palmeiras 0 para o time do Flamengo Galera Deixa o seu like Se inscreva no canal E fique 100% atualizado Olha só O rodeio cai Trocando uma ideia ali E o time vai saindo Mas não vamos perder tempo Vamos direto aí Para o segundão Para a segunda etapa Vamos direto para a segunda etapa Aí tentar o gol de empate Gabigol está tentando Está tentando Mas está difícil Eu não vou fazer nenhuma alteração não Vou direto assim Com o mesmo time que entrou O Palmeiras está jogando Não, meu amigo Ah, se a bola passa Se a bola passa Mas não passou, né Fazer o quê? Isso, isso, isso Isso, Gabigol Gabigol Só assim, Gabigol Gabigol Pelo amor Chuta, Gabigol Chuta Não, meu amigo Nossa Gabigol perdido, meu amigo Pouca chance E Tira essa bola Não, não Deixe também não, né Bagunça também não Diego Alves Sai, Hugo Sai, Hugo Sai, Hugo Sai, Hugo Sai, Hugo Não, que furada, meu amigo Não, ah não Ah não, ah não Já é brincadeira já, né Já é brincadeira, né Já é brincadeira Ricardo Goulart Acabando com o jogo Acabando com a estreia do Gabigol Ó, entrou Scar Foi no time do Palmeiras Nossa senhora Bora, Gabigol Bora, Gabigol Ah, também não, né É o Victor Ribeiro Qual é o Victor Ribeiro Aí Bom, é um personagem Matei o Gabigol Ah, Gabigol perdido, meu amigo Pelo amor de Deus Perdi o Palmeiras 2x0 2 vacilo Não, Gabigol Não, Gabigol Ele abre de trivela Lá do outro lado Bateu, Betinho Bateu, Betinho Nossa, que defesa do goleiro Não, olha só Olha só a confusão na área Olha só Eu entregando o olho de novo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Vai embora Contra, conta, 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 conta Não Olha o gol, olha o gol Gabigol, meu amigo Contra o pé de um gol Não, olha só Não, vai fazer high-trick não Grande defesa do goleiro Que fez a defesa segura Vamos para a queda final do jogo 40 minutos Segundo tempo Arrascaeta não fez nada no jogo em Arrascaeta Pelo amor de Deus, hein Palmeiras Vou ter um pelo menos, né Fica feio Fica aí do Gabigol, cara Bora, Gabigol Não, não Olha só Olha só, olha o gol, hein Pelo amor de Deus Bateu E acaba o jogo Ricardo Goulart acabou com a gente, meu amigo Ricardo Goulart fez a estrela pelo Palmeiras Acabou aí com o jogo Infelizmente Desculpe aí Os flamenguistas do canal Mas não Tive chance de vencer o Palmeiras Beleza, galera? Vou ficando por aqui Muito obrigado Deixe um like Se inscreva no canal E fique 100% atualizado Também nos siga nas redes sociais No Twitter Com Geomatics Games No Instagram Bombapet Geomatics Beleza? Vou ficando por aqui Até mais Até breve Fui Tchau 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 Tchau